Música Os primeiros anos do século XXI foram de mudanças sociais importantes no Brasil. As estatísticas oficiais e dados produzidos por diversos centros de pesquisa mostram o aumento da renda dos mais pobres, mais de 90% em 10 anos. E o surgimento de uma nova classe emergente no país. Como você já provavelmente ouviu falar, hoje no Brasil mais da metade da população está na classe C, com renda entre 2 e 8 salários mínimos. O que você talvez não tenha percebido ainda, principalmente se você vive nas grandes cidades, é o que está acontecendo no Brasil rural. A redução da pobreza e da desigualdade tem sido mais expressiva no campo do que nos centros urbanos. O que significam essas transformações? Como elas estão se dando? Que impactos sociais, econômicos e culturais elas trazem? É o que a gente vai entender melhor agora nessa conversa para a série especial do Futura sobre Pobreza e Desigualdade, com Marcelo Neri, presidente do IPEI, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Olá, Marcelo. Tudo bem? Bom, essa redução da pobreza nas zonas rurais, como é que a gente pode compreender esse movimento? É um movimento que acompanha o que tem acontecido no Brasil de uma forma geral, de redução da pobreza, aumento da classe C de uma forma geral no Brasil, redução das desigualdades? Ou tem algo mais acontecendo nas zonas rurais que muita gente pode não estar percebendo? Quer dizer, é um movimento mais forte de melhora de renda. Ela não está tanto nos dois primeiros, nos 20% mais pobres, então é realmente um aumento dessa nova classe média rural, mais do que no conjunto do país. Os dois primeiros décimos, os 20% mais pobres, crescem um pouco menos do que no resto do país e o resto da distribuição cresce mais, principalmente o meio. As causas desse aumento estão mais ligadas, no caso do Brasil rural, a transferências de renda do que no resto do país. E aí, ou seja, tem um papel importante das transferências de renda. Então, era 81% da renda era trabalho, isso em 92, hoje é 66% nas áreas rurais, ou seja, houve uma redução da renda do trabalho em função desse aumento da renda de transferências. Há uma redução do emprego rural, do trabalho rural, há uma redução nos últimos anos, apesar do, vamos dizer, do boom do agribusiness brasileiro, mas o emprego rural tem caído. Então, acho que na área rural, talvez, a gente tenha maiores desafios quanto à questão de sustentabilidade do que no Brasil como um todo, porque é maior dependência de políticas de transferência de renda. Bom, e até que ponto isso é sustentável, então, a longo prazo? Como é que a gente pode garantir, quer dizer, se é que é possível hoje, com o retrato que se tem, garantir que quem subiu um degrau aí nos tratos sociais, vai conseguir se manter nos próximos anos com essa dinâmica que vem se mantendo? Isso é uma preocupação? Não, acho que deveria ser uma preocupação, um investimento em agricultura familiar, em condições de trabalho da base, mas, ao mesmo tempo, também, vamos dizer, essa queda no emprego e no trabalho rural se deve também a uma melhora da qualidade do trabalho, porque na área rural é onde você tinha ocupações mais precárias. Então, as pessoas estão desenvolvendo menos ocupações precárias, mas também tem um salto de melhora, várias estatísticas de tamanho de propriedade, mesmo na pequena agricultura, de grau de associativismo, que mostram um aumento da qualidade, ou seja, uma redução da quantidade de trabalho e uma melhora na qualidade, que talvez seja algo bem-vindo, mas eu acho que tem indicadores... Melhora na qualidade do trabalho, das condições de trabalho? Das condições de trabalho, vários indicadores, por exemplo, o grau de associativismo, de empreendedorismo de maior porte, mas entre os pequenos, de uso de instrumentos de trabalho e de abandono de ocupações precárias. Eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, o Brasil é conhecido como o país do futuro, mas, na verdade, ele é o país do passado, ele é o país que tem resgatado déficits históricos nos últimos 10 anos e, talvez, onde isso seja mais forte, seja no campo. É o Brasil velho que está se tornando, está entrando, vamos dizer, na metade do século XX, ainda falta 5, 60 anos para chegar no século XXI, mas antes ele estava no século XIX. Então, o Brasil rural tem avançado, nos últimos 10 anos a renda rural aumentou 49 contra 16 nas áreas metropolitanas, ou seja, está avançando muito mais, desde uma base mais baixa. A velocidade é mais rápida e a consistência desse aumento de renda é maior, é isso? Tem sido mais rápido nos últimos 10 anos, mas é muito baseado em transferências de renda, que, de um lado, por exemplo, Bolsa Família, etc., talvez ajude a libertar as pessoas de práticas trabalhistas não decentes. Análogas ao trabalho de escravo, aquilo que a gente conhece que acontece na zona rural. Exatamente, ou de baixa qualidade, isso tem diminuído. Então, tem se sustentado nos últimos 10 anos, mas eu acho que é importante se investir na sustentabilidade. Mas, por outro lado, há uma ênfase muito grande nas ações do governo federal na pobreza rural. Então, nas transferências de renda, etc., não há sinal de que isso vai reverter, pelo contrário, mas eu acho que é uma preocupação procedente. E o quanto que outros indicadores de garantia de qualidade de vida avançaram, tanto quanto a renda, ou comparados a renda, como acesso a saneamento básico, à educação, à saúde, à tecnologia, o quanto que esses outros indicadores, eles contribuem para essas transformações e para essa mobilidade social nas zonas rurais? Aí são histórias diferentes. Saneamento avançou pouco, mas também é difícil você ter uma rede de esgoto, etc. Na área rural, você não justifica economicamente. Houve um avanço importante em eletrificação, tem o Luz para Todos, que aumentou muito, aumentou muito, por exemplo, o uso de frisas, que, na verdade, também é um instrumento de trabalho na área rural. Isso avançou bastante. Educação, desde um nível muito baixo, melhorou. Mas, por exemplo, no IDEB, não tem metas para escolas abaixo de 30 alunos, e algumas escolas rurais, muitas delas, não têm esse teto. Então, acho que falta fazer uma revolução maior na educação, embora ela tenha progredido na área rural. Questão de banda larga, internet, é muito importante na área rural, embora seja caro, porque é o que permite essas pessoas... Na conexão, né? Estarem conectadas ao mundo, quer dizer, hoje em dia é essa possibilidade. A pessoa mora no campo, mas tem acesso às comodidades, etc. E a informação, a produção de conhecimento. Pode assistir esse programa, por exemplo. Sim, sim, claro, na internet. Coisa desse tipo. Agora, eu queria entender um pouquinho melhor quais são as características dessa classe média rural, né? Ela é mais homogênea? Pelo que você está me dizendo, eu tenho a acreditar que ela não seja... Ela seja menos homogênea do que ela seja nas zonas urbanas. É isso que está acontecendo? Você falou que menos gente saiu da pobreza extrema do que nas cidades, é isso? Não, a pobreza extrema caiu, mas os dois primeiros décimos da distribuição tiveram um desempenho menor do que... Foi um meio da distribuição rural que deu esse salto e muito acreditada a Previdência Rural, a Bolsa Família, porque as famílias também são mais pobres na área rural. E qual é a cara que tem essa classe média rural hoje? Existe muita diferença entre essa classe C e as classes A, B rural, também na zona rural? A classe A e B rural cresceu pouco, mas a classe C cresceu bastante. E aí os ganhadores são as mulheres, são pessoas que se auto-reportam como negros e pardos, pessoas com pouca educação. São grupos excluídos, de uma maneira geral, e que na área rural eram mais excluídos. Uma mudança importante nos últimos anos foi a primeira década, desde muitas décadas, que não mudou a porcentagem de pessoas no Brasil que estão na área rural. É 15%, era em 2000, continua 15%. Então, esse processo de exportação... Tem muita gente vindo para as cidades, mas tem muita gente voltando. Os idosos estão voltando por conta desses programas, etc. A juventude continua a vir, sendo atraída pelas luzes da cidade. Então, o processo que às vezes é usado, chamado em outros países de brasilianização, que é o crescimento e inchamento das grandes cidades e todos os seus planos de infraestrutura, ele parou de acontecer. Isso talvez seja por preferência revelado, um sinal de que as áreas rurais estão melhorando, etc. Isso indica isso? Sugere, né? Tem um outro indicador, que é, quer dizer, qual é a felicidade, a satisfação com a vida que as pessoas reportam. E as pessoas na área rural, no Brasil, têm um nível relativamente alto. Não é o mais alto, como no conjunto do país, de expectativa de felicidade futura, mas na área rural é o terceiro mais alto, ou seja, tem um indicador de qualidade de vida, percebida pela população. Então, acho que o Brasil, se a China é a fábrica do mundo, o Brasil talvez seja a fazenda do mundo. Só que na área rural, essa fazenda, essa produção de alimentos, etc., talvez seja mais agribusiness do que agricultura familiar, seja mais transferência de renda do que trabalho. Então, é um quadro mais complexo. Esse movimento na zona rural é responsável, pode ser responsável, sim, para que coloque o país e o Brasil num patamar diferente do que está hoje? A gente não vai conseguir mudar a pobreza no Brasil de uma forma substantiva se a área rural não for, não continuar a ser objeto de política pública, de transferência de renda, de ações de educação, de saúde, etc. Só que na área rural é mais difícil você chegar. As ações de transferência de renda têm conseguido chegar lá. Agora, educação, saúde, há que se fazer, infraestrutura, há um longo caminho a percorrer. E nem sempre, quer dizer, é importante, vamos dizer, às vezes você falar, não vou levar a banda larga para a área rural. É caro você levar para lá. Então, quer dizer, é importante também você ter algum mecanismo que, às vezes, a família prefere muito mais um dinheiro do que o acesso à banda larga. Acho que é importante também ouvir os principais interessados nesse processo. Ou seja, uma preocupação, pelo que eu estou percebendo, também é a questão da geração de emprego e renda nas zonas rurais para que se torne esse processo mais sustentável. E garanta, efetivamente, que as pessoas que tenham subido um degrau não desçam mais. Essa é uma preocupação dos economistas que estudam isso? Não, sem dúvida. É uma sustentabilidade no duplo sentido. Da geração de renda do trabalho, do cuidado com o meio ambiente, etc. Eu acho que isso é absolutamente importante. Os dados geram alguma preocupação. Mas o conjunto do Brasil é mais sustentável do que eu acreditava. É o que a gente chamou do lado brilhante dos pobres. Na área rural, eu acho que depende mais de transferência de renda, menos do trabalho, mas, por outro lado, é um trabalho precário, etc., que também tem que ser olhado. É uma questão mais complexa do que na área urbana. E essas informações estão nesse seu livro? Estão nesse livro. Que é fruto da pesquisa, com base nos dados da PNAD, até da sua pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Exatamente. Foi um livro que acabou de ficar pronto, Superação da Pobreza e a Nova Classe Média do Campo. Tem um site também associado ao livro. E ele trata dessa mudança na área rural, que eu acho que junto os agricultores, os peões de obra da construção civil, as empregadas domésticas, esses são os verdadeiros heróis. Tem até habitado um pouco as cenas de televisão. Teve até uma novela sobre a área rural, recente, novela das seis. Teve a Avenida Brasil, a novela das sete, etc., recentes, que tratam desse segmento. São os heróis brasileiros, e eu acho que tem uma base estatística. São pessoas que estão subindo mais na vida. Não é quem tem alta educação, é quem tem baixa educação. E na área rural, quer dizer, as pessoas, como nesses outros segmentos, é fruto da melhora da educação. Às vezes a gente fala assim, tem um apagão de mão de obra no Brasil, porque não se investe em educação. Nesse caso, não. Você tem investido em educação, níveis baixos, mas tem melhorado. Então, vamos dizer, o filho de agricultor, a filha de empregada doméstica, o filho de peão de obra, ele não quer exercer a função que o pai dele exerceu, que são funções pouco qualificadas, porque ele está chegando no nível médio de ensino, ou pensa em chegar. Então, acho que é esse país do passado que está progredindo. E eu acho que a área rural talvez seja a principal fotografia desse retrato, que era preto e branco, e agora está ganhando tons mais coloridos, mas ainda falta muito para chegar aos dias de hoje. Ok, Marcelo Neri, muito obrigada por essa conversa. Obrigado. Bom, e para você que esteve com a gente, acompanhando a entrevista, obrigada pela companhia. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.